Fala Fala galera do canal Pobre Game meu nome é Jardel e você está no Game News e hoje é uma notícia que pegou muitos aí de surpresa ou não né como vocês já viram aí no título e na thumb da descrição o Halo Infinite foi adiado galera isso foi adiado para 2021 antes da gente falar sobre a notícia se ainda não conhece o canal não deixe de se inscrever compartilhar e dar aquele like para dar aquela moral para o canal estamos chegando a quase 900 inscritos galera agradeço muito aí a cada um vamos mudar tela aqui e conversar sobre esse assunto então eu peguei a notícia aqui da do Canaltech desculpa Canaltech que eu achei bem completinho aqui do Felipe Ribeiro né então ele fala assim Xbox Series X chega em novembro e Halo Infinite é adiado para 2021 então ele escreveu aqui que a Microsoft acabou de anunciar duas importantes novidades a primeira que não pegou ninguém de surpresa como eu falei com vocês é que Halo Infinite novo game da principal porque Xbox era adiado para 2021 e a segunda e a mais importante é que o Xbox Series X seu próximo console chegará mesmo em novembro né novembro agora de 2020 ainda com data final a ser revelada né é de acordo com a postagem no blog oficial e que foi ensinada por Will Tuttle Store chefe da Xbox wireless a Microsoft e a 343 indústria né estúdio responsável por Halo decidiram adiar o lançamento do game para 2021 para que ele possa ser aprimorado em sua totalidade bem gente vamos lá não vou nem acabar de ler aqui a notícia e fala aqui né sobre as críticas que o jogo recebeu né mas gente vamos lá eu quero falar para vocês o que que eu penso disso primeiro é e talvez muitos vão me criticar eu não considero o Halo um system seller na verdade assim a Microsoft hoje ela quer vender serviço e o Xbox Series X tendo aí uma boa line up no game pass eu acho que já vai estar de bom tamanho para que seja vendido inclusive o serviço e a caixa né o seu console é Reino Infinity Claro é se já estivesse escolhido o Gamepad no dia do lançamento poderia ser um chamariz para isso mas eu não acho que é naquele esquema de system seller tá eu sinceramente assim sendo honesto para vocês eu não vejo como uma perda tão grande aí esse adiamento na verdade eu acho até melhor o adiamento para ver se se dá uma polida nos gráficos do jogo do que lançar da forma como a gente estava vendo aí né a realmente as texturas estavam bem estranhas é eu comparei várias texturas ali com texturas do rei ou três por exemplo né então assim não é não é nada primoroso para que você espera aí para uma geração a de Xbox Series X na verdade é muito tempo atrás quando eu já vi pequenos teasers né do reino Infinity sem ser essa essa Gameplay agora né da Game Showcase eu já estava um pouco decepcionado com o jogo sendo honesto né não é uma série que eu sou muito fã mas eu já estava bem decepcionado ali com o que tava mostrando graficamente tá então acho que é melhor né como aconteceu com o filme do Sonic por exemplo eles adiarem né então é isso eu particularmente entendo talvez a frustração de alguns aí que gostam da série mas eu achei melhor por parte da Microsoft fazer dessa forma adiando né vou voltar por eu sozinho aqui uma outra notícia aí que eu nem vou comentar agora que é um papo para outro Game News aí sim eu acho que estranhamente poderia ser um prejuízo mas eu só não vou comentar porque arrumou é a Sony está comprando uma possível exclusividade temporária do GTA 6 esse sim um pouco complicado né isso sim um pouco complicado porque os dois consoles estão nascendo agora e eu por exemplo já deu dentro do meu pequeno mundo de pessoas que eu conheço foi umas dez pessoas que com certeza se eu falar GTA 6 vai ficar um ano exclusivo no Playstation 5 as pessoas vão comprar o Playstation 5 por conta disso isso sim pode ser um complicador maior até do que o Rei Infinity mesmo não sendo o first né se era um third party ali mas que eu considero um third party esse sim o System Seller ok bem gente então por hoje foi isso deixa aí nos comentários vocês acham que a o prejuízo da Microsoft do Xbox Series X será muito grande por conta desse adiamento ou vocês acham que dá pra levar numa boa e foi até melhor me a última adiar do que lançar alguma coisa aí feito as pressas quero muito saber a opinião de vocês e vou interagir com todas elas beleza galera mais uma vez agradeço a audiência peço para que se vocês não foram inscritos não deixem de conhecer os outros canais e os outros vídeos do canal desculpa e se inscrevam né e nos vemos aí no próximo vídeo muito obrigado galera vou nessa fui